Um homem foi preso, dois menores apreendidos durante roubo à casa de promotor de justiça, bairro chique aqui de São Paulo. O vigia da rua foi quem percebeu o crime e acionou a polícia. Segurança da rua, que prefere não ser identificado, viu quando os suspeitos avisaram os comparsas de que a casa da vítima estava vazia. Vinha descendo na rua andando e aí um rapaz de bicicleta só voltou e falou para os outros, falou, tá livre, tá livre. Desconfiado, ele acionou a polícia militar. Avistamos os indivíduos correndo com algumas sacolas na mão. Ao realizar a abordagem, um indivíduo se evadiu da equipe, sendo o êxito em abordar três indivíduos com as sacolas. Três rapazes foram detidos, entre eles dois menores de idade. De acordo com a polícia, todos eles tinham antecedentes criminais. Um quarto suspeito conseguiu escapar. A vítima, um promotor de justiça, não estava em casa no momento do roubo. O grupo havia roubado cerca de 50 mil reais em produtos do imóvel. Todas as joias, bebidas importadas e aparelhos eletrônicos foram recuperados. De acordo com os policiais, os criminosos pretendiam voltar à casa para levar mais objetos. A gente voltou até na residência e os produtos já estavam todos separados na parte externa da residência, para ser levado de outra oportunidade. A bicicleta usada por eles durante o furto também foi apreendida.